Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar, testar e bater um papo sobre o God of War do PC. Rodando no PC um pouco mais antigo, um Ryzen 1700 Pro, dragão chinês, com 16 GB de memória, 3000 MHz e também a temida RX 570 da mineração. A minha não é da mineração, mas essa placa ficou muito conhecida porque a galera aqui do Brasil comprou muito lá na China. A gente vai estar jogando um pouquinho aqui, testando todas as qualidades possíveis e essa placa é muito interessante porque ela é muito parecida com o hardware do PlayStation 5 Pro. Então vamos ver no que vai dar. Já se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva no canal para que eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, tudo que você comprar nos links do canal você vai estar ajudando o meu trabalho. Segue nas redes sociais, NimoTV, Instagram, Twitter, para poder acompanhar o canal e bora lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui logo depois da batalha daquele homem misterioso que bate na nossa porta procurando alguma coisa. E o jogo está rodando lindaço aqui, né? Vamos dar uma olhada já como é que está as configurações. 4K é a resolução do desktop e eu estou usando a escala de resolução em 50% do 4K, vocês podem ver aqui, que totaliza ali a resolução 1080p. E aqui nos gráficos eu coloquei a textura no ultra, dá para botar também o endotrópico no ultra, já vamos colocar aqui. E o resto tudo no original. Então está rodando em 1080p, numa qualidade ok, né? Nada no low e tal, vamos ver como é que está o desempenho. MF afterbunner aqui, a RX 570 está rodando ali a 100%, muito cravada, 74 graus. E a gente está fazendo 37, 38 FPS. Eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo no Playstation 4 Pro, eu joguei no PS4 Slim. E a qualidade aqui me parece melhor do que a do PS4 Slim, embora eu já não lembre tanto, né? Terei que colocar lado a lado para ver. Acredito que esteja muito parecido, só que a diferença é que o FPS está solto. No PS4 Pro, o jogo roda ou em 1080p, 60 quadros, né? Mas eu acredito que deve ter algumas coisas no low ali e tal. Então o desempenho é praticamente o mesmo, sendo que o processador que a gente tem aqui é muito melhor do que o PS4 Pro. E aquele processador limitava muito, não sei no God of War, mas ele acabava limitando muito. Então, o jogo tinha a opção no PS4 de você jogar com os gráficos em 4K, 30. É exatamente isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Vamos ligar a resolução em 100%. Ele vai ali para 13 FPS. Então eu acredito que, eu não vejo esse digital founder, eu não fico vendo essas porra. Mas eu acredito que tenha algum tratamento de resolução. E aqui a gente pode usar o FidelityFX. Vamos botar no equilibrado. Para ver como é que vai ficar. E aí no equilibrado a gente já consegue os 30 quadros ali. A diferença é que o FPS no PC, ele fica solto, né? Mas, vou mandar um pouquinho aqui. Eu acho que ele não vai cair de 30 quadros. E já fica bonito pra caralho, né? Fica bonito pra caralho. E com certeza dá para a gente aumentar até os gráficos. Em 4K, 30. A gente pode ir lá nos gráficos e qualidade dos modelos. É complicado conseguir enxergar alguma coisa aqui. Mas vamos botar tudo no alto. Já dá para a gente sentir já pelo menu, né? O que que pesa ou não. O reflexo, pelo jeito, não pesa. Vamos ver a sombra. Sombra pesa. Medeira, né? Qualidade dos modelos. Alto e ultra. Bom, a princípio não pesa. Vamos sair aqui, então. Pesa. Não. Olha lá, carregou. 29. 29 é pica. Não dá para aceitar, não, né, cara? 29 a gente não consegue aceitar. Eu vejo que a gente não consegue aceitar 29. Eu estou rodando na televisão. E na televisão tem o modo Gaming. Em que ele faz uma Interpolação da imagem, né? O lag é Imperceptível. O lag é imperceptível. E você não sente aquela coisa arrastada Dos 30 quadros. Isso me ajudou muito a jogar os jogos No No Playstation 4. E aqui está funcionando muito bem. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir. Para a gente ver como é que fica. Alcançamos ali um... Um... Com a qualidade gráfica. É... Usando o FSR. Que ficou muito bom Em 4K aqui. 4K com o FPS solto. 38. É melhor que 30. É... É melhor que 30. Aqui dentro, A gente vai aumentar um pouquinho o FPS. Vamos lá. Ele se sentiria mal por você. Entendi. Ih, aqui fodeu. Caralho, apareceu um Fire ali. Ó. Fire derrubou a... A mineração AMD e fogo é foda, né? Caralho, aqui ficou doido. Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Mas está bonitaço aqui, né? Está bonitaço. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que deu. Cara, o mais importante... A hora que isso aqui a gente está só... Testando, né? O mais importante... É que com uma placa... Relativamente antiga, de 2016... Né? Da época do PS4 Pro... Você consegue jogar o jogo muito bem. Né? E a galera... Comprou muito essas placas aqui... No Brasil. Bom, o jogo é... Rodável assim, né? Só que, porra, você tem uma RX... 570, né? Porra, caveira chinesa... E... Porra, você não vai querer jogar a porra do jogo em 4K, né? Então vamos ver o que a placa pode fazer... Aqui... É... De verdade, né? Numa resolução decente. Vamos botar aqui no modo... Desempenho. Vamos lá. Ele vai renderizar em 1080p. Vamos ver como é que vai ficar. Caralho, já... Aí, beleza. Já está show de bola. Né? O PS4 base... Ele roda... Cara, aqui tem alguma coisa muito estranha aqui. O que está acontecendo nessa porra? O que está acontecendo nessa porra? Né? Aqui tem uma coisa muito estranha. Vamos passar daqui. Olha... O tempo todo... Tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas... Ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria da pilha. Mas por quê? Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal, hein? Sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás. Bom... Vamos dar uma olhada aqui... Se a gente colocar... Com tudo... No original. Vamos ver se a gente chega perto de 60 quadros. No PS4 Pro... Ele fica em 1080. E com a resolução... Com os quadros soltos, né? Pelo que eu já vi... E aqui fica perfeito, né? O... O... Play 4 Slim... Então... Ele realmente ficava em... Em... 1080. Eu não lembro se tinha alguma escala de resolução. 30. Porque a qualidade aqui eu lembro que tá bem parecida. Né? Só que é lógico que você ter mais... Dá um misto nele. Dá um misto nele. Sua porrada aí. É... E... A galera sempre teve essa dúvida, né? Entre o... O console e o PC. E a gente vê que o PC... Né? Hoje em dia... Ele... Como o hardware é muito parecido, né? Ele faz basicamente a mesma coisa que o console faz. Na PS4 Pro... Comparado aqui com... Com essa qualidade. Aqui você ainda pode... É... Abrir mão de... De alguns quadros. Pra poder melhorar a qualidade gráfica se você quiser ficar... Tirei todo o HUD ali. Não sei como é que tá o meu sangue. Nossa! Isso é nossa boba! Como ele consegue... Se eu tivesse essa placa... Né? Se eu tivesse essa placa aqui... Vamos tentar aumentar um pouquinho a resolução. Aqui do FidelityFX. Novamente. Equilibrada. Vamos pro 1440p. Com tudo no... No original. Cara... É... É... Isso aqui que eu faria. Eu acho. Olha pra cima! Eu acho que é isso aqui que eu faria. É... Não ficaria tentando cravar em 60, não. Equilibrada. Vamos ver equilibrada. É... É... Equilibrada também é maneiro, né? Pega 40 quadros ali. Nessa qualidade. A gente pode tentar botar pelo menos a textura, né? No máximo. No alto. Beleza. Aquele preset que tava, né? Vamos lá. Ultra, ultra. Vamos ver. No equilibrado, ó. 36... 38... Pô, mas tá... Olha, cara. Tá com uma qualidade muito boa. E... É lógico que a placa de vídeo... Uma placa de vídeo dessa, hoje em dia, tá 3 mil reais. Né? Que a galera tá... Vendendo por esse preço. Então, se você tem uma placa dessa... O que eu faria? Não estou recomendando. Venderia essa porra e compraria uma... Uma 1660 Super. Né? Que é muito melhor que essa placa aqui. Deve rodar o jogo aqui em 60 quadros. É... Nessa qualidade aqui, tranquilo. Talvez até com a qualidade melhor. Né? E larga dessa loucura de... De minerar. E outra coisa. A placa com garantia, já. Caralho, filho da puta. Vamos tentar... Vamos tentar cravar aqui em 60 quadros. Vamos lá, botar no... Deixar aqui e botar no low. Vamos ver se tem muita diferença. Qualidade baixa. Caralho, vai ficar foda. Fica parecendo o Play 3. Vamo ver. Vamos fazer o foda do Play 3 aí. E ainda assim não vai, né? Teria que diminuir tudo. Botar no modo desempenho, talvez. Três, vamo ver... Tchau, tchau... Cinqüenta e oito. Aí foi. Ah! Mas é que querer é demais, né, cara? Pô, mas, cara, 60 quadros. 60 quadros dá muita diferença, cara. A resolução tá ok. O que a gente pode fazer aqui, cara? Vamos lá, original. Original, baixo. Atmosfera, original. Original. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 49, ó. Já 56, ó. 45. Tá show. Tá melhor do que a versão que eu joguei do... Do Play 4 Slim. Assim já tá show. Show de bola. Chegamos numa qualidade. Uma definição gráfica aqui. Original, original, original. Baixo. Textura gasta pouquinho. 46. Ó, não muda nada. Textura chapa no Ultra. Tô tentando jogar uma televisão assim, é foda. Obrigado. Olha a montanha. Vamos. Ainda não. Ainda não, garoto. Viu? Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Calmo. Calmo. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Aqui. Sentou, né? Mais drogue. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos. Estão vivos. Cara, tem alguma coisa aqui... Que derruba o FPS, né? É... Pode ser a memória. Isso aqui pode ser a memória assim, ultrapassando e transbordando, né? A memória de... De um vídeo. É, 4 gigas é... Pra você já pouco. Vou botar aqui tudo no... Original. Vamos lá pro nosso último teste. 1080p. É, aí aqui, ó. Tudo no original, cara. Deixa eu só testar aqui, só mais uma vez. Só porque eu sou pescista. A textura no alto. Cara, lembrando que, tipo assim, só aquela parte que a gente botou no mínimo. Né? Que eu realmente notei uma... Uma diferença, assim... Gráfica muito grande, né? Eu acho que a resolução acaba dando mais diferença. O jogo já é muito bonito. Mesmo nessa qualidade. Original. Né? Então era isso que tava acontecendo o tempo inteiro, né? A memória... A memória da placa tava estourando. Eu sei que poucas pessoas devem ter a RX 570 de 8 gigas. Não sei, porque ela era bem melhor pra minerar do que a de 4 gigas, né? Mas é isso aí, cara. Você ouviu isso? O que eu faria... Fique perto. Ah, aqui é aquela parte da bruxinha, né? O que eu faria... É... Vender... A RX 570 pra poder... Comprar uma 1660 Super. Uma placa... Um pouco melhor do que ela. Porque eu acho... Doidão... Eles pagam caro... Nessa placa achando que vão minerar pra caralho, né? Então esse aí é o... Eu acho... Que seria a melhor saída. Embora... Tá aqui. Ela funcione... Perfeitamente. Tem uma qualidade muito parecida. Provavelmente porque eu não joguei. Mas é do PS4 Pro. Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos que assistiram e tiveram paciência. Eu sei que a galera do canal... Não curte esse tipo de vídeo mais. Mas eu... Ainda gosto de fazer, né? E... Pra quem não vai craquear o jogo. O cara quer comprar o jogo. O cara tem uma configuração parecida. É... É muito bom que ele veja os testes. Porque ele não joga dinheiro fora, mas... Gostei muito aqui do desempenho... Da RX 570... Nesse jogo. Um grande abraço a todos. É nóis. Não esquece de seguir... As lives lá na animo.tv. Tamo junto. E até a próxima. Fui!